Salve, salve galerinha, beleza, bom dia, bom dia, ótima quinta-feira pra vocês Galera, deixa eu ver aqui, hoje é dia 27 de outubro, dia 27 de outubro, final do meio de outubro já né, quinta-feira Estamos aqui na Suíça, estamos aqui próximo, na verdade estamos aqui num bairrozinho próximo de Lozano Que chama-se Mansur Lozano Tá um dia bonito, hoje é dia de sol, temperatura de 9 graus, com sensação térmica aí de uns 15, 16 graus Eu falo assim sensação térmica porque, não sei gente, temperatura é temperatura, mas no Brasil se tivesse aí estaria Esse impacto do calor estaria, essa aí, 16, 17 graus Lembrando né, que as estações são diferentes, o Brasil aqui é, como se diz, é Estamos no outono né, já passando quase, já chegando pra inverno aí logo, não sei que dia que chega o inverno aí Então estamos no outono, as folhas estão todas amareladas, já começaram a colocar as marcas, se vocês repararem aí, estão vendo esses pauzinhos aí pintados de laranja e preto Aí do lado da pista ó, colocaram onde? Isso aí é pra inverno já né, que começa a nevar, daí fica tudo branco, a pessoa não sabe onde que é pista e onde que não é Aí se você cair fora da pista, você fica patinando ali né, então eles colocam isso aí pra demarcar onde é a pista né Que começa a nevar, fica tudo branco e a pessoa não consegue saber definir onde é a acostamento, onde é a pista, aí fica a marcação com esses palanquinhos aí Então como eu falei, estamos no outono, eu estava lendo um comentário hoje de um inscrito que chama-se, acho que é Carlo Henriquez Mas pelo que ele falou ali, é um vídeo que eu fiz lá sobre, como que eu posso dizer, a expertise de carro né, revisão de carro que é feita na Suíça aqui Vou deixar o card aqui em cima, o card é esse i que você tem ali em cima no vídeo Quando você vê ali que aparece vizinho, é tipo uma sugestão de vídeo, você clica em cima e você vai poder ver, mas você vê isso aí depois Depois que você assiste o vídeo, você vai lá no card e você assiste o vídeo Ele estava falando que ele nasceu na França e que mora em Portugal Aí nesse vídeo aí que está no card, ele fala que na França não produz arroz Eu acho que ele está bem desinformado, viu, muito bem desinformado Ele falou que na Europa só se produz arroz em Portugal Ele está errado Ele tem que pesquisar mais porque na região de Lacamar, no sul da França É produzido né, planta-se um dos melhores arroz aí que existe O propósito é caríssimo É o rio né, rio de Lacamar Arroz de Lacamar Então eu acho que tem que dar uma pesquisada aí parceiro Porque está meio que errado aí Se você está em comentário, você diz que Onde é que já se viu eu falar que se produz arroz na França Eu falei porque eu tinha certeza Lembra daquela personagem do Praça Nossa lá que falava A pessoa abre a boca quando tem certeza Então Deixa eu parar aqui Eu quero fazer um esquema aqui pra De montagem de vídeo Então a distribuidora assim aqui Ah, olha lá O que que levou mesmo eu falar esse assunto pra vocês Ah, do arroz né Então o cara falou que não tem Não produz arroz aí Mas ele produz sim Produz arroz aqui Outra coisa que eu queria falar pra vocês É sobre o negócio de vídeo aí Com essas câmeras É potente Tem gente que sabe Sabe isso É tranquilo, viu Mas tem gente que não sabe Tem gente que É Olha lá O negócio tá bom Depois vocês vão ver o que eu tô fazendo aí Deixa eu arrumar a resolução aqui Perfeito Então tem gente que não sabe do Do que eu vou falar agora No YouTube Gente, esse O YouTube ele tem Tem gente que fala Ela tava comentando Ah, teu vídeo tá travando Depende da conexão da internet que você tiver Ele vai travar mesmo Você tem que fazer o que? Você tem que mudar a resolução do vídeo Pra uma resolução mais baixa Tipo Você coloca ali Dependendo da tua rede Você coloca ali pra 360 240p Vai ficar uma péssima imagem Mas vai fluir melhor Então essas vezes Essas imagens muito fortes Imagem full HD 4K Que agora tem essas câmeras 4K Às vezes Fica muito pesado Pra rodar nos vídeos Então às vezes a pessoa não consegue Visualizar bem Ou fica travando Eu tô gravando aqui na frente Com a GoPro E essa câmera invertida Outra invertida Pra mim Eu tô gravando com o O celular Galaxy S7 Então como falando Aqui estamos terminando o outono Logo termina Não sei quantos dias falta As estações estão diferentes do Brasil Agora aqui no Brasil Mudou o horário de verão A gente tá com a diferença de 4 horas Mas eu acho que mais essa semana No máximo Eu acho que é esse final de semana Você não sei que muda Aqui também tem horário de verão Muda o horário de verão Aí a gente vai ficar com a diferença De 3 horas No fuso horário pro Brasil Até antes de mudar no Brasil Aí era 5 horas A diferença Agora Vai mudar aqui também Aí no Brasil já mudou Vai mudar aqui também Vai ficar uma diferença No fuso horário de 3 horas Eu essa semana vou consertar o meu O meu pivô Aqui a medicina é muito cara Se você não tiver um seguro de vida Essas coisas Saúde Você é caríssimo O preço De dentista É que eu tava fazendo uma pesquisa aí E O pessoal tava tudo em férias Os gabinets De dentista Cabinets De dentista Tava tudo em férias Cabinets Consultórios O que é que é Consultórios Eles falam Cabinets Cabinets Veterinaires Cabinets De dentista Então Agora que eles voltaram Tudo Eu vou Vou consertar lá Meu pivô Mas Vamos ver Quanto que vai ficar Aqui É velocidade 50 Galera O povo respeita demais A velocidade Você não vê O movimento Eles respeitam demais A velocidade A distância E se bater na traseira De um outro Aí Rapaz Tá bem complicado Agora começa a parar Aí As Produção De Agrícola Porque começa a vir inverno Só algumas coisas Que são de inverno A maioria Vai parando Porque vai Secar tudo Vai vir inverno E vai secar tudo São os últimos dias De solzinho Aí o pessoal fala Ah, eu nasci Isso é frio É frio No inverno É frio É neve Durante vários dias Então Mas no verão É quente É muito quente A diferença Do inverno Daqui Do inverno Do Brasil Ou Para outros países É que O inverno Ele Nossa Bichão De boca Hoje Porque o inverno É mais longo Mais longo Tem neve E Esse ano Choveu bastante Agora Próximo inverno Isso umedece Muita terra E acaba Ficando A terra Úmida O inverno É mais Riguroso ainda Passar aqui Pela linha Do trem Essa mulher Aí Desceu Do trem Aqui tem Muita segurança O povo Pode andar De boa E no meio Desmata Não acontece Nada Não É muito Segura Aí Começa A cair As folhas Muita folha Aí Esses pés Essas árvores Altas Que vocês veem São tudo Castanhas Nozes Castanhas A gente Vem forrado O chão De nozes Castanhas Então tem Esse é o símbolo Do outono Só começa Assim Como se diz É Eu não gosto De limpador De para-presa Porque Ele não vai Até De bem O canto Ele fica Sujinho O canto Aqui Isso aí É um pé De castanhas Estava cheio Esse dia No chão Carlinha Verricador Essas Viazinhas Aqui É tudo 30 por hora Essa faixa Branca Delimita Para pedestre E para Quando não passa Dois Um tem que parar E esperar Porque é muito caminho Muito estreitinho E o pessoal Respeita Respeita É assim mesmo Que funciona Não tem Arrogância Dizer não Eu vou Você vai Aqui eles fazem É costume É cultura O mundo Dá a vez Para o outro Abreu a porta Se tiver vindo Alguém A pessoa Segura a porta É É cultural Isso Com o carro Se você está vindo A pessoa Faz questão De te dar A vez Para você passar Essas ruas Aqui É ruas De meio Residencial Então São estreitas As pessoas É 30 Caim Em horário Mas eu falava Não Respeito Respeito Porque É Dando sinal Para movimentar Porque tem Fiscalização Então Tem que usar O bom senso Para tudo E as vezes Você está indo Devagarinho Em uma ruazinha Dessa aí Quando você Vê De cara Com o radar A polícia Vem e coloca O radar E aqui é o seguinte Eles Tem muita Câmera Essas coisas E eles Vão na sua Casa Que é Tua placa Tem a tua placa Tem o endereço Vai na casa Da pessoa Do dono Do carro E eles Vão mesmo Não é Se tipo Uma coisa Que Não acontece Acontece Fez Alguma coisa Errado É bonito Eles vão Atrás Por isso Que se respeita E é caro Muito caro Você errar Aqui Então Ninguém Quer pagar Para isso Aquela placa Lá É que terminou A zona De 30 Ela é mais Apagadinha E tem Um traço No meio Dizendo Os semáforos Eles são Inteligentes Vocês podem notar Aí na frente Que ele vai Ficar vermelho E laranja Que já é Para pessoas Ficou vermelho E laranja Você já pode Engatar o carro E ir saindo Isso é para Não Não atrasar O trânsito Estão rindo Com meu cabelo Meu cabelo Tá bonito Chique Sábado Eu vou dar uma Ajeitada Vai dar Muita coisa Vocês viram ali Ele fica Vermelho E laranja Ficou Vermelho E laranja Pode Engatar Aqui Abre segundos Nossa Agora só Lascou É tudo Olha aí Em cima Dos radares Cheio de câmera Você furou Um sinal Desse Meu amigo Tentativa De homicídio É muita Caríssima É 250 Francos Se eu não me engano E É duas Ou três Aí Dessa aí Você Acaba perdendo A carteira Fala Grossomodo Assim Não vão Mas é É complicado É muito Cheio É muito cheio de sensores Aí A fiscalização É bem Bem pesada A polícia A polícia vai na casa Falou galerinha Então um abraço Pra vocês Boa quinta-feira Final de semana Tá chegando aí Um abraço Realizão aí E Vão me acompanhando Vão me acompanhando Que Vamos ter surpresa Aí pra frente Vamos Tudo que a gente vê De interessante A gente vai filmando aí Tá bom Um abraço Pra vocês Fui Tchau